Natasha, mano, primeira vez que eu vou usar ela no caótico. Na verdade, nem joguei muito com ela, joguei umas partidinhas casuais só, mas... Não cheguei a ver nem build pra ela, rapaziada. Não sei nem que build usar. Tô usando a padrão, cara. Tô usando buildzinha recomendada mesmo. Tô de Dress, tô de Curar. Mas geralmente eu uso Flash pra ela, tá? Nossa, eu tomei todo o dano, velho. Opa, já? Aí sim. Usei um pouquinho por causa do Mikau. Minha cura. Odeio o Inora no caótico, mano. Vamos só aguardar os gritos da Natasha agora. Oh, já tô dando um daninho, hein? Tô morrendo? Já tô, mas tô dando daninho, hein? Eliminável. Cabrinho, rio de chato. Sem ult, todo mundo zoado, né, mano? Opa, matei mais um. Opa, matei mais um. Fica pra nós. Ficou congelado, hein, garotinho? Tô com dois tanques, hein, mano? Nossa, eu não tinha comprado bota, mano. Agora que eu vi. Que crime. Vou ter uma lenta pra caramba. Ah, bota, acho que apareceu na opção de baixo. Eu apertei pra comprar a opção de cima. Deve ter sido isso. Boa. Nossa, o Clear Wave é monstro, né, mano? Opa, peguei o buff e ainda morreu? E sim, garotinha. Nossa, eu errei, velho. É, 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 é. Opa, mas eu tô muito forte já. Agora eu caguei na ult, né, mano? Pra mim o ponto forte da Natasha é essa... Nossa, essa, esse escudo que ela ganha, cara. Esse escudo que ela ganha é muito bom. Pena que o nosso time aqui não tá muito bom, não, velho. Não, tá sim, só as... Ah, não tá não, só a Zóia. Perdemos o Torre já. Só a Zóia. O Mikau logo fica forte. Ficou com dois tanks, né, mano? Nossa, sumiu. Isso não vai doer por uma instante. Eliminado. Triple Peril. Perante o inimigo. Oh. Eliminado. Oh, morri ainda, hein, mano? Tomei o tono do Mikau na cabeça, velho. Um inimigo. Volta com a 940 ainda. Não dá pra esperar na base mais um pouquinho. No kill. Eliminado. Neutralizado. Opa, congelou aí, queridinha. Opa, congelou aí, queridinha. Você foi derrotado. Ih, morri. Tomei a passiva da valena. O inimigo está inflachado. Um inimigo foi derrotado. Bom, rapaziada, a ideia dos caóticos que eu tô postando também não tem nada a ver com eu ganhar, tá? Você já deve ter reparado. Dois tanques é difícil enfrentar no caótico, cara. Acho que um dos metas do caótico é dois tanques, né, mano? Como se eu não entendo muito de caótico. Achei que eles iam vir pra cima. Mas talvez o meta seja dois tanques, cara. Porque é muito bom dois tanques. Um inimigo foi derrotado. O dano que essa Natasha dá, mano, ela dá muito dano, velho. Nossa. Aí é sacanagem, né? Morri já. Tinha que fazer, não? Ah, vou fazer máscara. Fazer legado, não. Legado do oráculo não dá mais HP, se bem, né? Dá pra ser também. Bom, vamos testar a máscara primeiro. Qualquer coisa eu faço o legado depois, se der tempo, né? Porque já são sete minutos. Nossa, sumiu. Olha o escudinho, salvador. Que morri, né? Morri, mas matei um ali no meio, hein, da ult. Boa. Ela me matou, matei ela depois de morto. Cada ultimate, né? Eu acho que vai ficar sentinela esse aqui, mano. Só que a Valena... Não, eu achei que a Valena ia tá bot. Tá... Tá base. Eu acho que a botinha a melhor que tem é essa mesmo pra ela, cara. Você derrotou um índio. Eu e não, ela tá me dando muito dano, mano. Tô gostando, não. Isso vai doer bastante. Você derrotou um índio. Ai, assolei o Mikau quase. Matou ele, né? Ah, não fui eu que matei. Que droga, ia ser bom se eu solasse ele. Então, varinha de bruxa tá me dando muito... Tá dando muito bom, cara, mas... Vê se eu tiro uma bota. Vou tirar a penetração, vou fazer legado. Vou fazer roubo de vida também, né? Ainda mais vou fazer legado pra aumentar um pouquinho minha HP. Vê se eu duro um pouquinho mais aqui só. Isso. Boa. Vê uma TF, pelo menos. Ah, eu levo alguém. Levei. Levei dois, pode de um. Não, levei só um mesmo. Na. Ele foi eliminado. Olha isso, Mikau. Boa, nice. Eu ia falar pra ele focar a Winona. Eu tô nela. A cabeça da Winona. Voltar embaixo da sentinela já, pra dar um daninho. Chegou que tá sumindo pra minha ult, cara. Minha ult não, pro meu dano. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Só atacar, só atacar. Ih, time do céu. Vai dar não, hein? Vai dar não, hein? O inimigo foi derrotado. O inimigo foi derrotado. Você foi derrotado. Double kill inimigo. Ataca sentinela, time. O inimigo foi derrotado. Double kill. Sentinela, time. GG, boa. Aí sim, ganhamos ainda. Os corpos fedados é triste, né, mano? 17 barra 10 barra 27. Dei muito dano? 70k, mano. Caramba. Dano demais. Todo mundo foi bem, né? Todo mundo foi bem. Rapaziada, espero que tenham curtido, então. Não esquece de avaliar o vídeo, deixar o like e se inscrever no canal. E é nóis. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau.